O desembarque do Atlético depois da derrota lá no Paraguai, Fael Lima acompanha aqui com sua torcida. O solitário garoto atleticano. A vovó de olhar atento. E aí vem eles, jogadores, treinador. O time desembarca em confins, sem sorrisos. Sem festa, sem vitória. Roger à frente, sem palavras. A recepção foi assim, sem alarde. Depois da batalha naval no Paraguai, o que dizer? Choveu muito, choveu muito. O gramado estava sem condição de jogo. E a característica do nosso time, que é um time mais leve, não conseguimos colocar a bola no chão por conta disso. Sofremos um pouquinho. Mudamos a postura para o segundo tempo com dois atacantes para tentar a bola aérea, para fazer um jogo mais pesado, um jogo mais truncado. Mas o resultado já estava atrás e não conseguimos recuperar. Mas agora é continuar trabalhando, continuar treinando para evoluir a equipe. Mas infelizmente as coisas não foram boas no jogo passado. Estava pensado para os dois times. Então eu acho que a responsabilidade nossa, o que aconteceu, a gente perdeu o jogo, mas já passou. Agora chegamos, descansamos bem. Sabemos que temos um jogo importante domingo. O nosso objetivo é jogar bem todos os jogos, né? Claro que agora vem uma maratona muito seguida de jogos importantes. Espero que já com o Torre T a gente possa apresentar um bom futebol, dando rumo à nossa classificação para a final. É, Léo, o que eu falei. Resultado ruim vem em todas as situações, todas as competições. E a torcida do Galo até entende o resultado ruim. Ela não entende o resultado ruim. É quando você vê o adversário fazendo um gol, com os dois volantes andando atrás, com a defesa toda bagunçada, quando a bola vai em cima do goleiro e entra. Quando está desorganizado que a gente fica preocupado. O que a torcida do Galo espera para o final de semana? Organização e vontade dos jogadores. E com certeza nós vamos ter gols do Rafael Moro, vamos ter gols do Robinho para lavar a alma para a torcida fazer as pazes com esse time do Galo. Galo, 3x0 na URT. Olha, tchua só para o América. 1x0 URT. Traíra. 1x0 URT. Vem para cá, vem para o lado azul que sabe das coisas. 2x1 URT e uma final azul. URT e o maior de Minas, Cruzeirão. Pois bem.